Vamos iniciar a reunião da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Consulante edital de convocação, foram convocados nos termos regimentais, os deputados Alexandre Freitas, vice-presidente, Marta Rocha, presente, Chico Machado, Zeidã, Márcio Pacheco e Rosenberg Reis, membros efetivos. E os senhores deputados Marcelo Cabelereiro, Eleomar Coelho, presente, e Valdeque Carneiro, membros suplentes da Comissão de Tributação. Para a quinta reunião extraordinária, que se realiza agora, dia 29 de abril de 2021, quinta-feira, às 10 horas, por meio digital, via plataforma Zoom. Com a seguinte ordem do dia, convite ao justíssimo professor Mauro Osório, diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Alerje, que fará uma exposição sobre o item D do plano de trabalho da comissão aprovado aqui na primeira reunião extraordinária. E ele irá discorrer sobre a economia do Estado do Rio de Janeiro, sua série histórica, com projeções para 2021 e anos seguintes, sob o ponto de vista do produto interno bruto, da renda, do emprego, das taxas de desemprego, do impacto do auxílio emergencial na economia, das principais cadeias produtivas locais e da utilização da ferramenta a ser utilizada, intitulada de matriz em sumo produto e as possibilidades de análise específicas com as devidas simulações. Assim posto, convido o professor Mauro Osório para fazer a sua presença de eleição, antes arguindo aos deputados Marta Rocha e Elior Marco Elio se desejam fazer alguma preliminar antes da exposição do economista Mauro Osório. Não, presidente, quero só ouvir. Obrigado, deputado de Elior Marco. Assim posto, a palavra o economista Mauro Osório, presidente da nossa assessoria fiscal. Por favor. Eu quero agradecer aí o deputado Luiz Paulo, parabenizar o trabalho dele e a correção do nosso ponto de vista de entender e propor e provocar de que a questão tributária não pode ser discutida, descolada de um projeto de Estado, um projeto de país. Na verdade, você vai estar projetando. fazer um pouco o que o John Biden hoje faz nos Estados Unidos. É o projeto, e aí esse projeto é se subredimidindo, quer dizer, às diversas estratégias. É até uma alegria para mim estar aqui. Sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concorçado desde 1994, continuo dando aula, fazendo pesquisa lá, e estou aqui na Leste desde junho. agradecer ao André Siliano, a assessoria fiscal que ele criou com o apoio de todas as deputadas e deputados. Nós temos, quer dizer, mandato, autonomia, está sendo um trabalho, quer dizer, muitíssimo interessante. Saudar a deputada Marta Rocha, também sempre muito presente, quer dizer, com mandato brilhante. meu querido amigo Edelmar, também antigo amigo. Também parabenizar aí pelo trabalho, pelas todas as contribuições que já deu antes na Câmara dos Vereadores e agora tem dado na LERJ. Bom, a gente ia até mudar esse título, o deputado Luiz Paulo tem falado muito sobre a questão da estrutura social, a gente está num período aí de pandemia e tem uma discussão aí do qual é o novo normal, como é que deve ser essa estratégia, quer dizer, pós-Covid, e não só pós-Covid, com todo esse dilema ambiental que a gente vive, com uma ideia de financiarização da economia no plano internacional, quer dizer, muito forte, uma tese de que os Estados nacionais tinham perdido relevância, que, na verdade, se mostra falsa, tanto com a crise de 2008, quanto agora com a pandemia e o papel fundamental positivo ou não que os Estados nacionais têm tido de enfrentamento à Covid e se refletindo em doenças e falência ou não de mortes, falência ou não do sistema hospitalar. Bom, o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, eu sempre coloco que a gente tem falta de tradição, de reflexão regional, quando foi feita a transferência da capital, praticamente não houve discussão no Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, andei pesquisando bastante isso, esse único debate que encontrei foi um no Correio da Manhã chamado O Que Será do Rio? com 38 entrevistas de intelectuais, lideranças empresariais, políticos, comunitárias, quer dizer, e curiosamente ali a maioria era por a fusão, que acabou não ocorrendo, mas até por uma questão de política, o Nelson Carneiro acabou ficando contra, estava tudo acertado, acho que eu gostava muito dele, mas nesse caso acho que ele ficou com medo do Amaral Peixoto e morir ele, que é o PSD no antigo Estado do Rio, era muito mais forte do que o PSD na cidade do Rio de Janeiro, o Nelson Carneiro na época era o único deputado pelo PSD. Mas enfim, então a gente tem muitos equívocos, agora estou fazendo aí um podcast para a LERD, que o título não é bem assim, exatamente para procurar discutir que existem sensos comuns que existem no Estado do Rio de Janeiro, que a gente acredita, nosso grupo de pesquisa, lá da UFRJ e agora também aqui na LERD, a gente acredita que tem muitos sensos comuns equivocados. Bom, agradecer a Mariana, que vai estar aqui participando também da série da LERD junto comigo, ela é concursada pela LERD, e aí peço para começar a passar aí, Mariana, por favor. Bom, isso é mostrar que a gente defende que o Rio de Janeiro tem uma crise longeva, quer dizer, desde os anos 70 a gente é a economia que menos cresce, quer dizer, no Brasil, em todas as unidades federativas, tem momentos em que se desloca, descola mais para pior da trajetória nacional, em outros se aproxima, quer dizer, quando teve ali nos anos 90, o início da extração de pressão da Bacia de Campos, houve alguma melhoria, principalmente do PIB, mas continuamos crescendo, quer dizer, muito baixo, depois ali nos anos 2010, muito otimismo, foi lançado o livro chamado A Hora da Vejada, que se falava em um momento mágico, mas mesmo com Olimpíadas, com mega eventos, com a Constituição Civil, quer dizer, bombando, nós passamos a crescer um pouquinho mais no emprego do que a região sudeste, mas continuamos crescendo abaixo da média nacional, inclusive a receita, quer dizer, ou seja, com toda a boa relação do governo estadual, governo federal, com todos os mega eventos, na verdade, a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma máquina pública que vem crescentemente se desestruturando e isso dificulta que qualquer projeto dê certo no Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que o novo acordo de recuperação fiscal vai ter que se levar em conta esse diagnóstico, ou seja, nós temos uma máquina pública desestruturada, não vamos ter a menor condição de ficar 10 anos, ou seja, 5 anos, que seja sem fazer concurso, sem reajuste. Então, a gente não tiver esse entendimento que a crise no Estado do Rio de Janeiro, principalmente de receita e de um círculo vicioso, uma desestruturação da máquina pública estadual e não simplesmente sair cortando despesas, como alguns pensam, alguns pensam simplificadamente, a gente costuma citar o Aldir, também o diretor da assessoria, junto com o Henrique, que muitos acham que o Rio de Janeiro é aquele pereboi, que tem um pai rico, que nenhum dinheiro dá. Na verdade, nós temos muitos problemas, inclusive de corrupção, mas temos também pouca receita. Pode ir, Maguena. Mauro, eu fiz uma observação já há muito tempo para você, pede aí para a tua assessoria, pede aí para a tua assessoria, se é possível mudar a data base para contabilizar a variação do PIB no Rio de Janeiro a partir de 1975 e não 70. Um novo Estado não é igual à soma de dois Estados extintos. Sim, vamos fazer isso. Você já tinha feito essa provocação. Mas, se a gente pegar de 80 para cá, a lógica é mais ou menos a mesma, viu, Luiz Paulo? Não tem problema, mas acho que, cientificamente, fica melhor implementado. Só como sugestão. Está bom, não, claro, vamos fazer isso. Se a gente pegar de 80 para cá, dá mais ou menos igual. Vai à tabela seguinte, quer dizer, na tabela seguinte, a gente tem os dados da RAIS do emprego com carteira assinada, nesse caso aí da indústria de transformação. Mas, se a gente pegar o total do emprego, a gente também tem o menor dinamismo. Mas essa série começa em 1985. Por que eu trabalho aí com 70? Porque acho que uma das razões dessa crise do Rio foi uma transferência da capital sem compensações. Também volto a dizer, a gente não pediu nada. O Rio Serino deu lá uma mixaria. E, recentemente, por exemplo, a capital mudou na Alemanha de Bum para Berlim e metade dos ministérios ficaram em Bum. Então, houve muitas compensações. E, na verdade, a transferência da capital ocorre de forma lenta e consolida-se muito a partir dos anos 70, mas a Previdência, por exemplo, só é transferida para Brasília na segunda metade dos anos 80. E, na década de 70, o Rio já cresce muito menos. O conjunto da cidade... Porque o conjunto da cidade, mas o estado, Luiz Paulo... Quer dizer, a partir de 1880, São Paulo voa. O Complexo Caféiro vai para São Paulo, a mão de obra é assalareada, uma indústria que acaba também se articulando junto, muita migração. E, em 1880, a cidade do Rio tinha... Em 1879, que é o censo, a cidade do Rio tinha 300 mil habitantes, a cidade de São Paulo tinha 30 mil. Então, São Paulo é uma vila perto do Rio. Mas, com a transferência do Café para São Paulo, já em mão de obra assalareada e com muito investimento, uma política estadual muito forte, essa é a diferença do Rio com São Paulo, sempre tiveram política estadual, fizeram a política de atração de imigrantes. As universidades de São Paulo são estaduais. A FAPESP tem uma parte de pesquisa que é para discutir. Quer dizer, o estado de São Paulo, que é o seu projeto paulista, infelizmente, acontenta a nossa FAPESP. Nunca teve isso aqui no estado do Rio de Janeiro, nem no período que tinha mais dinheiro, ali no período do Cabral, que ele passou a repassar mais recursos para a FAPESP. Mas, enfim, a gente pegar o período de 1985 até 2019, a gente continua em emprego, a gente também é quem menos cresce, em todas as unidades federativas. E, no caso da indústria, a gente passa da segunda posição para a sexta posição. Esses dados só vão até 2019, porque os dados da RAI só têm até 2019, depois você tem o CAGED, e hoje está no jornal de que o Supremo está determinando que o governo federal faça o censo, e os dados estão muito complicados. Se a gente pegar, por exemplo, o CAGED em 2020, o Rio de Janeiro perdeu 127 mil empregos, perde 130 mil empregos com carteira assinada. Quando a gente vai pela PNAD, a gente pega o último trimestre de 2020, compara com o último trimestre de 2019, a gente teria perdido quase 490 mil empregos com carteira assinada. Eu sei que são metodologias diferentes, mas é mais ou menos o mesmo período, procura medir a mesma coisa. Então, tem alguém jogando bola na arquibancada. Parece que os dois estão errados. A PNAD não está fazendo pesquisa de campo, está se fazendo telefone com mais dificuldade, e talvez esteja até divulgando dados piores que a realidade. E o CAGED é o inverso, e agora não é mais CAGED, agora é o E-Social. E a gente estava olhando, agora saiu ontem os dados, se não me engano, de março, mas até fevereiro, por exemplo, a Real do Cabo teria tido um boom de emprego. Nós fomos examinar, fomos lá nos microdados olhar, e, na verdade, agora no E-Social, você vai ter a junção do CAGED com a RAIS e vai entrar em emprego público. E a Real do Cabo já botou. A Real do Cabo teria crescido 70% do emprego esse ano, mas porque botou o estoque inteiro de funcionários públicos já dentro, que vai ter que fazer isso até o segundo semestre, e já fez. E o Ministério da Economia está desconhecendo isso tudo e está botando tudo como se fosse uma mesma metodologia, uma mesma trajetória. Então, com toda certeza, esses CAGEDs que têm sido divulgados estão, infelizmente, sobreestimados. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com essa ausência do censo, se mantiver essas confusões que a gente está tendo dos dados da PNAD e do CAGED. A gente, numa crise monstruosa como essa, a gente fica com bússoras avaliadas. Então, é uma coisa extremamente grave. Mas, tirando essa observação, voltando para cá, a gente vê uma perda muito grande, um dinamismo muito baixo. Na verdade, no estado do Rio de Janeiro, o número de empregos na indústria de transformação cai. A cidade de São Paulo cai, mas cai menos, principalmente, proporcionalmente. Minas aumenta, Santa Catarina é um exemplo para nós, aumenta muito, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma crise específica. E por que eu boto a indústria de transformação? Porque houve uma época em que se dizia que a indústria tinha perdido relevância. E agora está se vendo que não, quer dizer, a indústria é 4.0. Hoje em dia é muito mais fluida a fronteira entre indústria, serviço e agricultura, mas a indústria continua tendo um papel central, principalmente quando a gente discute desenvolvimento regional, porque é importante, principalmente em regiões com baixo dinamismo, ou deprimidas, e a indústria, geralmente, quando ela se instala na região, ela vende também para outras e ela está gerando renda nova para aquele território no qual ela está instalada. Pode ir, Mariana, por favor. Bom, esse é outro dado também, que mostra que, na verdade, o Rio não é um playboy figo de um pai rico. Pode até ser um playboy, mas é um playboy figo de um pai remediado, ou pobre. Se a gente olhar aqui, nós somos o terceiro PIB per capita, mas em termos de receita corrente líquida, o per capita está só na 17ª posição, em termos de CMS, na 13ª. E, na verdade, não é principalmente por causa dos incentivos chuscais, embora eu acho que eles devem ser revistos. A gente vai organizar aí uma matriz, um produto exatamente para dar mais racionalidade à instituição. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, tem 300 tipos de incentivos chuscais, tem empresas aqui, tem mais de um. Por outro lado, tem comunicação de energia elétrica, paga o ICMS mais alto. Enfim, a gente precisa estar revendo toda essa nossa estrutura de ICMS. E tem um problema, porque o petróleo, o ICMS é cobrado no destino e não na origem. Então, a gente tem um problema de receita. O problema principal no estado do Rio de Janeiro é de receita. Tem malversação, tem assédio, tem desestruturação do setor público, mas tem um gravíssimo problema de receita. Então, é uma maluquice completa querendo tirar os rótulos do estado do Rio de Janeiro. A gente tem conseguido manter isso com a liminar, mas é preciso dar clareza, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil, qual é, de fato, a real situação do estado do Rio de Janeiro. Olha que Santa Catarina, o ICMS é o primeiro, e é o estado que tem a estrutura produtiva mais densa e é o estado brasileiro mais industrializado. Então, eu acho que, de fato, a gente deve procurar um pouco mirar no exemplo de Santa Catarina. Pode, por favor. Isso é quanto o governo federal arrecada no estado do Rio de Janeiro quanto ele devolve. Na verdade, arrecada 174 bi, esse dado de 2019, do Ministério da Economia, devolve para o 36. O valor aqui da arrecadação é alto também, porque aqui temos sede de empresas nacionais, estatais, mas o fato é que essa lógica, o estado do Rio de Janeiro é tratado meio que parecido com São Paulo. E nós não somos, como a gente viu na tabela anterior, não somos mais um estado rico. Por exemplo, aqui não está o Piauí, mas a gente botou em outra apresentação, quem fez a apresentação para o Colégio de Líder, lá o governo federal arrecada 2 bi e devolve 10 bi. Então, eu acho que o Eriton Dias, que é o principal inimigo dos rodes do estado do Rio de Janeiro, já foi governador duas vezes, agora voltou, eu acho que ele tem que mirar nos rodes do governo federal, tem que mirar em outras coisas, porque senão ele vai estar contribuindo decisivamente com a falência do estado do Rio de Janeiro e um caos social, uma convulsão social que não dá para prever seis rodes como ficará. Pode ir, por favor. Isso aí é outra cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente recebe menos transferência per capita do que a cidade de São Paulo. A cidade do Rio tem uma desigualdade muito maior, está em uma crise muito pesada, que se aprofundou a partir de 2015. Então, me parece que não tem perna em cabeça, o estado do Rio de Janeiro não tem tradição de fazer reivindicações regionais mesmo, que eu acho que sejam legítimas, e a gente tem que usar essa trajetória corremopolita do estado do Rio de Janeiro, ser a principal referência internacional do país, mas também passar a fazer todas as demandas regionais que sejam corretas e não dá para discutir a reforma tributária sem estar discutindo, na verdade, quem é que vai ser mais tributado, se é a renda e riqueza ou a produção e o consumo. Eu acho que tem que ser a renda e riqueza, diminuir o imposto sobre a produção e o consumo, aumentar sobre a renda e riqueza, e também a questão do pacto federativo junto da discussão da reforma tributária. Não tem como discutir reforma tributária sem rediscussão do pacto federativo, que eu acho que é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro. E o Fernando Rezende, que é um dos maiores estudiosos dessa questão federativa, tem participado de algumas reuniões com ele, ele também acha que esse pacto federativo está muito ruim do ponto de vista da parte de tributo fiscal, precisa rediscutir isso. Pode ir. Essa aí até na reunião de... Somos três, Osório. Somos três. Ok. Obrigado pela presença, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Agora, essa é uma tabela que a gente fez. O Zé Roberto Afonso fez um trabalho há um tempo atrás que mostrava que o estado do Rio e o Espírito Santo eram as unidades da federação que tinham a menor relação percentual entre despesas pessoal ativo, isso é o Poder Executivo, e a recente corrente líquida dos governos estaduais e das unidades federativas. Isso é 2020. A gente vê que, na verdade, a gente, com o pessoal ativo do Poder Executivo, é 30%, ou seja, a gente quer dizer, não tem... Eu estava até conversando ontem com os jornalistas, até com o presidente André Siciliano, e eles estavam pedindo dados sobre o Rio, porque é um deputado extremamente importante, federal, importante do Congresso Nacional, que estava achando que a cidade do Rio era só funcionário público. Na verdade, o total de funcionários públicos, são os municipais federais estaduais, no estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, não chega a 20% do total, do emprego total formal. Ou seja, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem muito emprego privado, a gente tem mais atividade econômica privada no estado do Rio de Janeiro, na cidade, e o nosso maior problema é a periferia metropolitana. Mas, enfim, a gente tem um problema de falta de pessoal muito grave no estado do Rio de Janeiro, em muitas áreas. Na própria área da Receita, da Secretaria de Fazenda, nós tínhamos cerca de 1.200 engenheiros nos anos 80, hoje nós temos 400 perto de se aposentar, nós temos... Não temos, deputada Marta Rocha, que é muito a sua área, área social, não temos nenhum assistente social de carreira na Secretaria voltada para a área de assistência social no governo do estado. Três técnicos de turismo, a Fundação CEPERN não tem um único estatístico. Então, como é que a gente pode ficar sem concurso durante cinco, durante dez anos, além de ir para repor aonde, para botar onde não tem? A Prefeitura do Rio tem cerca de 500 assistentes sociais. então essa ideia de qual é o peso, quer dizer, do funcionário no gasto do estado do Rio de Janeiro do pessoal da ativa e principalmente do pessoal do executivo, basicamente. Teve uma época que o nosso Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, até uns quatro, cinco anos atrás, ele gastava mais do que o de São Paulo. São Paulo tem uma receita três vezes maior que a nossa e tem uma economia, uma receita tributária, uma população que é o triplo quase da nossa também. Mas isso, ainda bem que já mudou, quer dizer, os conselheiros substitutos lá estão fazendo um bom trabalho e já teve uma maior racionalização de gastos ali. Mas é que precisa discutir também os gastos dos três poderes. Pode ir, por favor. Mauro. Porra, eu queria também fazer uma segunda sugestão. Porra, isso vai ser importante até para as discussões no regime de recuperação fiscal. Eu acho esse gráfico que você estrutura, muito interessante. E acho que nós poderíamos ver, se você poderia fazê-lo, também para o ano 2020, o mesmo para inativos e pensionistas. Perfeito. E mais um outro que somasse ativo, inativo e pensionista. Porque a gente já tem a visão global, o que representa o ativo, o que representa o inativo. e aí ficava com o panorama cotejado com o Brasil inteiro, muito interessante, porque aí vai aparecer, no meu entendimento, claramente, que a questão central é buscar uma solução definitiva para o Brasil inteiro para inativo e pensionista. Claro. adicionar esses dois. Vamos fazer. Mariana, vai anotando aí, tá? Já a segunda sugestão. Deixar. Vamos lá. Bom, isso aí é uma tabela que a gente fez para a reunião do Colégio de Líderes, na discussão do acordo de recuperação fiscal. A gente, assinando o acordo, tem aí uma economia no curto prazo de 50 bilhões, mas a longa, e a gente vê que até 2.051 teria que pagar 345 bilhões, tá certo? Então, é uma loucura. E, na verdade, entre 1997 e 2016, a dívida foi corrigida pelo IGP, que é um índice extremamente volável, tinha um juros de 9%. Eu acho que tem que ter uma rediscussão com o governo federal dessas dívidas estaduais e uma nova repactação, porque realmente eu acho que não é uma maluquice e isso eu acho que precisa estar no acordo, né? E aí tem uma discussão também que parece que tem uma lei que já foi aprovada no Congresso e o Bolsonaro ainda não sancionou, vetou, que permite concurso, permite plano de carreira, mas desde que a troika, as três pessoas que vão acompanhar, elas concordam, parece que teria isso, né? nessa lei. E aí, enfim, quer dizer, o atual governo federal na área fiscal tem uma visão muito de Estado mínimo, é legítimo que tenha e deve indicar pessoas nessa linha e a gente precisa levar em consideração, inclusive, a situação do Estado do Rio de Janeiro, que é de falta de gente, quer dizer, no total, no conjunto, claro, tem que olhar casa a casa, instituição a instituição, verificar, enfim, quer dizer, com isso, e ter o máximo de cobrança e de apoio também, mas precisa rediscutir essa lei, discutir também e ver como é que a gente faz para não ter também uma comissão fiscalista em excesso e que não consiga resolver, não permita que o Estado do Rio de Janeiro saia dessa crise fiscal, que só vai sair com o crescimento do Estado do Rio de Janeiro, da economia e da economia brasileira, porque imposto ele é pró-cíclico, então, quando a economia cresce, a receita tributária tende a crescer mais que proporcionalmente, porque diminui na adimplência, aumenta a formalização, quando a economia entra em recessão, estagnação, a tendência é a receita cair mais que proporcionalmente, foi isso que ocorreu desde 2015, por quê? Porque aumenta a adimplência, a pessoa para de pagar o imposto e fala na frente eu resolvo, mas eu vou continuar pagando meus empregados que eu não demitir, se for um pequeno empresário, vou continuar procurando ter meu filho na escola privada, se for o caso, se tiver, mas o fato é que a receita é pró-cíclica, ela cresce mais proporcionalmente quando a economia cresce e cai mais proporcionalmente quando a economia cai. Pode falar. Essa é a situação do emprego no Estado do Rio de Janeiro, também aí a gente não botou 2020 junto porque procurou usar só a RAIS e por essas ponderações que eu já fiz, mas a situação do Estado do Rio de Janeiro é dramática. A gente perde quase 600 mil empregos, está certo? Uma queda de quase 15%, enquanto no Brasil essa queda foi de 4,3%, em São Paulo 3,1%. e a cidade de São Paulo também perdeu muito menos emprego, um terço do que a cidade do Rio perdeu. A atuação do Estado do Rio e da Cidade de Janeiro é absolutamente dramática. E a Constituição Civil, por exemplo, a queda foi de 50%, a receita mergulha a partir de 2017, enfim, então a situação nossa na Cidade do Rio de Janeiro também e na nossa periferia metropolitana é muito complicada. Pode ir, por favor. Essa aí, pelos dados do Caged, nós temos o pior desempenho entre as unidades federativas e, novamente, a Sra. Catarina ali aparece muito bem. Agora, além disso, gente, eu queria estar ali na observação, de acordo com a PNAD contínua, entre o último trimestre de 2019 e o trimestre de 2020 foram perdidos 495 mil e o emprego carteira assinada no Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aí essa indagação de quanto, de fato, foi perdido em termos de emprego formal, com carteira assinada, no Estado do Rio de Janeiro em 2020, porque os números da PNAD e do Caged, do novo Caged, está certo? Mostra aí uma variação de entre 100 e 500, quase isso, uma cinco vezes maior do que a outra. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente sabe qual é, de fato, o número de pessoas empregadas? Qual é a gravidade da situação? Qual é a política que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa acertar essas bolsas. Pode, por favor. Essa é a taxa de desemprego, aí a gente vê o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil com a taxa muito elevada, 14,6%. Novamente, Santa Catarina bem ali com 6,6%. Vai ser do terceiro trimestre, porque do quarto trimestre, pela dificuldade que o IBGE e a PNAD têm tido, eles não divulgaram de jovens. Então, a gente manteve o terceiro trimestre por causa disso. Mas 40% dos jovens do Estado do Rio estão procurando emprego sem encontrar. Quer dizer, é uma situação absolutamente dramática. Pode, por favor. Esses são os municípios que mais necessitaram, porque o parcial maior da população necessitou do auxílio emergencial e os que menos necessitaram. A gente vê que os mais necessitários são municípios turísticos ou pequenos municípios do interior fluminense ou mesmo municípios da nossa periferia metropolitana como Magé, Nova Iguaçu e Seropédica. E os municípios que menos precisaram de terói que é um município com a economia muito formalizada, com a classe média, com a classe média alta muito forte. Então, foi o que menos precisou. Os municípios industriais do Médio Paraíba, que olha que a indústria ali nem é esse abraço-tempo todo, mas aparece bem o que mostra também a força da indústria, quer dizer, no sentido de formalização de emprego e alguns municípios do interior. e aí começa um pouco, isso é uma coisa que eu trago, que eu apanho muito também, mas acho que a gente deve procurar discutir, qual é o peso real do turismo hoje no estado do Rio de Janeiro, qual é o peso que pode ter, que é muito maior do que é hoje. Mas a gente precisa definir qual pode ser de fato esse peso. E aí, a gente pegar Ibuzos, mostra como, e Arraial do Cabo, e Paraty, como o turismo ainda é informal, na verdade, ele também paga um salário médio baixo, e aí na pandemia, sendo informal, enfim, a situação ficou dramática, e na verdade, quem perdeu o emprego em Buzos, que tem bastante emprego formal em Turismo, na verdade, ficou no seguro desemprego, mas mesmo assim, 58% da população é necessitou do auxílio emergencial em armação dos Buzos. Pode ir, por favor. Esse é o dado do alojamento, a gente vê que, na verdade, até ali, Mangaratiba, Buzos, Paraty, Arraial do Cabo, Itatia e Mangaratiba, o peso do emprego em hotéis e pousadas é significativo. Depois, não. A Macaé, por exemplo, até tem um emprego alto, ele tem um percentual alto, mas tem. Por quê? Por causa do turismo do negócio. Esse é outro ponto. Quer dizer, no total do turismo, o turismo do negócio tem um peso muito grande em qualquer lugar do mundo, em Paris, Nova Iorque, São Paulo, Rio, a cidade do Rio, está certo? Então, tem que pensar, na verdade, os dois, e não apenas o turismo de lazer. E é, surpreende, o pouco, o baixo número de empregos em hotéis e pousadas na cidade de Janeiro. Eu sei que o turismo não é só hotel e pousada, mas é baixo, são 20 mil. e eu estive conversando com pessoas dirigentes de duas redes de hotéis grandes aqui, e ele disse que na cidade do Rio de Janeiro tem pouca terceirização de mandioabra, até porque a qualidade da mandioabra é muito importante para hotéis e pousados. Então, é um número, eu acho que o peso do turismo na cidade de Janeiro hoje é bem menor do que, imagina, o censo comum pode crescer bastante, mas a gente tem que discutir qual o peso pode ter. Ali em Friburgo é ridículo, o número de empregos formais e alojamento, um município belíssimo, com Lumiá, Marquete de Sema, Molina, conheço, muito amo aquela região. E você for ver, por exemplo, a moda íntima tem 8 mil empregos formais, fora uns 12 mil informais. A metal mecânica também está aí muito forte, né? Nova Friburgo depois de Porto Real é proporcionalmente o município do interior fluminense mais industrializado, mesmo que os demais municípios ali do Médio Paraíba. Pode, por favor. Bom, aí muita gente fala, olha, mas vamos olhar, então, alimentação, restaurante, porque se as pessoas têm muita informalidade no turismo, e é verdade, principalmente cidade pequena, que o turismo é basicamente no final de semana, mas a gente vê ali que Búzios e Paraty também têm muito, mas se você tem, principalmente onde você tem basicamente pousadas, e as pousadas não têm almoço, as pessoas vão almoçar em restaurantes do município, os turistas, quem esteja passeando. Aí vem Paraty, Búzios e Paraty, de fato, um percentual mais alto, São João de Miriti é um formigueiro, então, e também você teve um aumento do salário mínimo, então, com isso, as pessoas frequentam mais a Boutiquinha, aí é muito mais Boutiquinha, restaurante mais humilde, Caxias também tem a BR-40 ali, também tem os restaurantes ali para passagem, com a classe média mais forte também, e aparece ali fora, depois o Verrado Cabo, Cabo Frio, Niterói, mas veja que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, e olha que aqui tem muito bar, até porque o Carioca adora esquina, adora bar, mas mesmo assim o peso não é muito diferente do total do Estado, quer dizer, tem uma discussão aí, porque muitas vezes quando se fala em turismo, se coloca todos os bares e restaurantes dentro, eu acho isso um erro, porque a grande maioria dos bares e restaurantes na cidade de Janeiro estão na nossa zona suburbana, de maior de 40% da população, e na área de planejamento 5, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realengo, onde mora quase 30% da população. Então, na verdade, para turismo, bairros e restaurantes, o mais importante está na zona sul, está na barra, alguma coisa, enfim, basicamente, fica, talvez, no lado da Boa Vista, mas fica muito numa parcela pequena do território da cidade do Rio de Janeiro. Pode ir, por favor. Esse é outro dado também ainda sobre a questão do turismo, e eu trago o turismo aqui também para a gente discutir mais, como diz o Luiz Paulo, com menos achismo, nem a matriz subproduto vai ajudar muito nisso. Essa aí é a arrecadação de SS da Prefeitura do Rio. O que ela mostra é que, via de regra, no mês do Carnaval, a receita de SS é menor do que, na média, dois, doze meses. Isso tem algumas razões de ser. Primeiro, que no mês de fevereiro, ou de março, dependendo, na semana do Carnaval, a maioria dos serviços fica fechado. Então, se a atividade do Carnaval aumenta, a receita de SS, as demais atividades puxam para baixo. E também a cidade do Rio tem seis milhões e meio de habitantes. Quer dizer, muita gente chega, mas muita gente sai do Rio. E existe um pouco o discurso, até quando se fala em recurso para as escolas de samba, que, na verdade, a Prefeitura do Rio teria uma receita muito grande, muito maior com os demais meses. E isso não é fato. Esses dados aí mostram com clareza que, pelo menos do ponto de vista e a receita que você tem... E também Carnaval, eu adoro Carnaval, eu como o Neomar, acho que todos aqui, mas eu sei porque eu encontro isso nos blocos, mas em fundos criadores, participando da criação da Simpatia com a Zé Roa. Mas o fato é que a garotada que vem é uma garotada que toma basicamente cerveja, cerveja paga o CMS, não paga ISS, e essa é a realidade dos dados do ISS. Pode, por favor. Aí vamos entrar na nossa periferia metropolitana, esse dado do IDEB tem alguns questionamentos sobre a qualidade dele, mas o fato é que a gente pega o ranking dos municípios, das periferias da região metropolitana, dos estados das regiões sul e sudeste, os piores resultados estão na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. E isso não é só na educação, pega saúde é parecido, pega emprego é parecido, o grande problema do estado do Rio de Janeiro se chama periferia metropolitana. O interior tem que se enfrentar a uma série de coisas, mas a grande desigualdade, a grande miséria está na nossa periferia metropolitana. Eu acho que um dos motivos é a fusão não ter sido feita em 60, ter sido feita em 75, e, com isso, a Guanabara tinha um privé de tributário, ela ficava com as receitas municipais e estaduais. E, se a gente olhar ali, Caxias é mais a cidade do Rio de Janeiro até do que Santa Cruz. Quer dizer, por que a água vem de Nova Iguaçu e atende a cidade do Rio de Janeiro? Porque, na verdade, quem fez a obra do Guandu foi o governo da Guanabara, que fez uma modernização administrativa importante dos governos da Cedro e Negrão, isso é inegável, mas, enfim, tinha também o privilégio tributário, e isso aí eu acho que era ruim, e é um dos motivos de a gente ter a periferia mais precária de suicidário. Pode, por favor. Aí, os dados da educação, comparando, também no IDEB, todos os municípios brasileiros, fazendo o ranking nacional dos 5.519 municípios que foram avaliados no último IDEB, até a milésio de proposição só tem dois do Estado do Rio de Janeiro. E a maioria no Estado que tem, enfim, não é um Estado pobre, está além da posição 3 mil. Então, a gente tem um problema de estruturação do setor público estadual e municipal específico no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem a ver com a lógica política, eu acho que tem a ver com a herança das caçações que o período militar que foi caçado da esquerda e da direita, e aí surge uma lógica chaguista, isso, na verdade, só vai se agravando, enfim, tem artigos sobre isso, a gente pode até discutir isso também, mas o fato é que o Rio de Janeiro tem indicadores, comparando com o Sul e o Sudeste, até mesmo com o Brasil, que nos envergonham, a gente precisa discutir, ver como sai desse longo ciclo vicioso, social e econômico, quais as razões disso, é isso, porque precisa ter um bom diagnóstico, e quais são as ações para a gente, de fato, entrar no ciclo virtuoso. Pode, por favor. Esses são os 10 municípios melhores e piores colocados no índice de antisaúde. Novamente, a gente vê entre os melhores nenhum do Estado do Rio de Janeiro, e entre os piores, a gente vê a nossa periferia metropolitana novamente. Eu gostaria de fazer uma observação aqui com muita franqueza, mas eu fico à vontade que eu já falei isso para a FIJAN. Eu gosto muito do índice da FIJAN de saúde e educação. Não gosto de gestão fiscal, porque, do meu ponto de vista, de gestão fiscal, ele demoniza custeio. E saúde e educação da FIJAN custeio. É muito curioso, se a gente fizer, bota um ranking, quais os municípios que estão bem na gestão, no índice de gestão fiscal, quais que estão bem de saúde e educação, quais que estão bem em saúde e em educação. Os que estão bem na gestão fiscal, via de regra, estão mal em saúde e educação. Os que estão mal em saúde e educação, estão bem na gestão fiscal. Porque eu acho que se privilegia nesse índice fiscal da FIJAN exageradamente o investimento e saúde e educação custeio. Então, eu acho que essa é uma discussão boa para a gente levar e com a FIJAN de forma fraterna, é um índice importante, principalmente, nessa educação. O da gestão fiscal, eu gostaria de deixar esse alerta, tendo essa oportunidade desse debate público também, porque eu acho que precisa ser pelo menos avaliado e se entender de que, na verdade, não é um índice que muitas vezes, ah, não, está bem na gestão fiscal, está bem nas políticas públicas. Não, não é o que mostra, inclusive, fazendo uma correlação com os índices da própria FIJAN de saúde e educação. Pode ir, por favor. Esse é o peso na indústria de transformação dos principais estados. A gente vê que a indústria no estado do Rio de Janeiro é muito rala, está certo? Está bem abaixo da média brasileira. Eu acho que, olha que o Brasil, por conta de um campo sobrevalorizado, uma taxa de juros muito alta, desde o Plano Real, teve alguma desindustrialização significativa, e Santa Catarina aparece novamente como o estado mais industrializado. Santa Catarina, então, não é só micro e pequena empresa, não é só turismo, é uma estrutura produtiva integrada, onde você tem grandes empresas que não são enclaves, são ânclas, como a WEG, como o Secrisa, como as antigas perdigões sadia, tubos tigre. Então, acho que a gente tem que pensar uma estratégia sistêmica para o estado do Rio de Janeiro e acho que, usando uma expressão estrangeira, o nosso benchmark no Brasil acho que deve ser Santa Catarina. Pode ir, por favor. Essa é uma tabela específica, já estou caminhando para o final, mas sobre a cidade do Rio de Janeiro, onde está o emprego e onde está a moradia. O azul é o emprego formal, pela raiz e a moradia, pelos dados de projeção do Instituto Pereira Passos, é o que está em vermelho. Então, a área de planejamento 1 é Centro Portuário e Santa Tereza, a área de planejamento 2 é a Zona Sul e Grande Juco, o circuito de classe média, a área de planejamento 3 é a Zona Suburbana, a área de planejamento 4 é Barra e Jacar e Paguá, e a área de planejamento 5 é Santa Cruz, Campo Grande, Bangu e Realela. O que a gente vê? E agora vê isso dramáticamente. Precisamos ter uma política de moradia no centro do Rio, agora, isso mais urgente, a prefeitura está dando, o Eduardo Paes está dando prioridade a isso, enfim, antes tarde do que nunca, acho que já devíamos ter feito isso, inclusive de habitação social. E na P5, você precisa levar a atividade produtiva, então, eu saúdo essa planta nova da Fiocruz, aqui em Santa Cruz, nós temos um terminal de contêiner ali em Itaguaí, que pode ser uma âncora, a indústria adora se instalar em retroárea de porto, de contêiner, e discutir todo o planejamento portuário no estado do Rio de Janeiro. A gente tem vários fósforos no estado litorâneo, qual é o papel do Porto do Rio, que, de alguma forma, está engargalado pela cidade, o que existe, quer dizer, a reivindicação de Marical, de Macaé, Angra, está certo? O Porto do Açúcar, que acho que é uma herança bendita do AIC, que pode ter um projeto ali, se for organizado, se tiver preocupação com políticas sociais, realmente muda a cara daquela região, se tiver ferrovia chegando ali, vai precisar de planejamento. Pode ir, por favor. Na verdade, o nosso estado é metropolitano, essa tabela mostra a população por cada região do governo, o peso da população, na EJ, do emprego, o total de empregos, o peso do emprego, o total do PIB, e o peso do PIB. A gente vê aqui, por exemplo, quer dizer, no Noroeste, o peso da população é maior que o peso do emprego, do que o PIB, quer dizer, mostra pouca densidade econômica. Está a mesma coisa no total da Serrana, está certa? A mesma coisa nas Baixadas Litorâneas, está mesmo, quer dizer, com o petróleo ali que infla o PIB, mostra também como nas Baixadas Litorâneas o peso do petróleo já caiu. Já o Médio Paraíba é o contrário, porque tem uma estrutura industrial um pouco melhor, o centro-sul também, um pouquinho melhor, também mostra a população com peso maior do que emprego e PIB. E a Costa Verde ali, você tem um peso do PIB alto, porque, na verdade, em frente à Paraty, você tem uma plataforma. transforma. Então, o norte fluminense, ali você tem, quer dizer, ainda a bacia de campos inflando isso. Se a gente olhar, por exemplo, o Búzios, o peso da indústria no PIB de Búzios é absurdo, a gente sabe que não tem indústria em Búzios. Então, a cidade de PIB municipal, a gente também precisa olhar com muito cuidado. mas a gente precisa pensar, quer dizer, uma política para o Estado onde a cidade seja um rambo. Do meu ponto de vista, tem que parar com essa bobagem de falar em duas capitais, o Rio voltar a ser capital, a disfusão, eu acho que não faz sentido. Nosso desafio é como integra a economia do Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio ser um rambo, ter uma política metropolitana que diminua a desigualdade. A Assembleia Legislativa votou uma bela lei de Câmara metropolitana e, infelizmente, o governador anterior achou que ia usar a Câmara metropolitana e ele ia mandar sozinho e conseguiu não fazê-la funcionar, mas a gente precisa urgentemente de uma política metropolitana, uma política para a região do governo e precisa também discutir essa regionalização. Porque, se a gente pegar, por exemplo, onde é que está a Rio das Oste? Está na Baixada Litoral. E, na verdade, ele se relaciona muito mais com o Macaé que está no Norte Fluminense. Será que Friburgo, Petrópolis e Teresópolis... Petrópolis agora tinha voltado para a região metropolitana, que o Luiz Paulo defendia isso, parece que foi ele. Não sei bem como está isso, mas o fato é que a relação de Friburgo com Petrópolis é praticamente nenhuma. Então, estar discutindo essa territorialização e fortalecendo a CEPERN, fazendo essa discussão com ela, acho que é muito importante. Pode ir. isso aí está na nossa nota técnica, não é? Não, não. Pois não. Eu estava aqui puxando a minha memória. Quando fez a fusão, lá em 75, nos quatro primeiros anos, todo mundo dizia, porque se avaliou a diversos índices, que a região metropolitana representava 80% de tudo do Estado, quer seja da garantia, do emprego, da renda, do PIB, etc., etc. De lá para cá, se passaram-se mais de 50 anos, aproximadamente, e a região metropolitana continua com um peso muito similar, está com 75%. 75% em média. Sim. Estaram aí em 75%. Sim. Não mudou nada. Mas, e além disso, Luiz Paulo, também, pois é, você tem uma crise estrutural, e olha que, na verdade, o petróleo gera um desvio para fora da região metropolitana. Agora, menos que em Iterói e Maricá tem um peso do petróleo grande no PIB. Mas, fora isso, anteriormente, e esse dado, na verdade, ainda tem dados de 2019, mostra também que talvez essa queda de 80% no PIB para 75% é mais pela extração de petróleo em alto mar. Ou seja, você não tem nenhum... E mais, quer dizer, quando a gente olhar, se eu tivesse aberto nessa tabela aqui a cidade do Rio de Janeiro, a gente já vai ver que o emprego formal está basicamente, hegemonicamente, desculpe, na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem mais emprego na indústria de transformação, tirando o petróleo, do que todos os demais municípios da periferia metropolitana juntos. Juntos. Então, a cidade do Rio desindustrializou menos do que se pensa, ainda tem em torno de 140 mil empregos com carteira assinada, com salário médio de 5 mil reais, e a nossa periferia metropolitana, infelizmente, continua dormitória, apesar até de ter pessoas boas na academia que fizeram artigos dizendo que já não era bem assim, continua dormitória. E falta infraestrutura, ou falta água, ou falta esgoto, ou falta telecomunicações, ou falta energia elétrica, a gente precisa do New Deal para a nossa periferia metropolitana. Uma bela observação, aí, Luiz Paulo. Vai lá. Isso aí, o petróleo, quer dizer, na verdade, a gente precisa ter uma discussão de encadeamento produtivo, e a política da Petrobras hoje é só distrair e exportar. Então, isso aí são os dados que nós coletamos na base de dados da Petrobras, dados disponíveis publicamente, 70% das compras dentro dos contratos, o valor de contratos estão no exterior, 19% do Rio de Janeiro e 11% dos demais estados brasileiros. Então, acho que a gente precisa ter uma política de conteúdo local, é claro que com pragmatismo, com bom senso, mas precisa. Noruega teve uma política de conteúdo local e a Nigéria não teve. Algumas pessoas vinculadas ao petróleo dizem que as duas começaram na mesma época e tiveram trajetórias absolutamente distintas. Realmente, ficar exportando commodities não é uma coisa de bom senso, a gente precisa ter uma estratégia de industrialização e o pré-sal está apenas começando a ter um custo de extração, um custo marginal, sem contar investimento e tal, se fala aí na ordem de 5 dólares o barril e hoje está mais de 60 dólares o barril. Então, o pré-sal, claro que a gente tem que ter preocupação com a matriz energética, com a transição energética, mas o pré-sal continua sendo uma coisa muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, desde que a gente consiga estar discutindo e usando isso adequadamente, discutindo as participações especiais, como a CPI lá que o deputado Luiz Paulo está presidindo está fazendo corretamente, a comissão que foi criada também para discutir a indústria naval, petróleo offshore, isso é uma das oportunidades que continua sendo no estado do Rio de Janeiro. Pode, por favor. isso aí é outra discussão que a gente tem tido com a Petrobras, com o Instituto Brasileiro do Petróleo, a gente vê um crescimento muito grande da reinjeção do gás natural no estado do Rio de Janeiro, está a 50,1%. A Petrobras e o IBP dizem que isso é normal e que é isso mesmo, e está usando gás para reinjetar, para extrair mais petróleo. A gente não tem uma estrutura adequada de gás e adultos trazendo petróleo de alto mar para a terra. A lei do gás facilita o uso da rede de gás e adultos existentes, mas não tem nenhum estímulo explícito para ampliar essa estrutura. A Rota 3, que vai chegar em Itaboraí, deve estar pronta até o final desse ano, início do ano que vem, isso é bom, mas a gente precisa discutir como, de fato, a gente pode usar o gás natural como instrumento de industrialização no estado do Rio de Janeiro. Isso não está dado, isso não vai acontecer só pelas forças do setor privado, precisa ter uma coordenação pública para isso e a gente precisa ter uma discussão, eu acho, com mais calma sobre essa questão e não ficar num festejo do que o gás agora vai reinvestirizar o estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa mais complexa do que isso. Pode ir. Bom, qual é a agenda? Já vai terminando. Qual é a agenda para o estado do Rio de Janeiro? A gente precisa valorizar mais o planejamento, como o deputado Luiz Paulo não cansa de procurar jogar a luz sobre isso, integrar as políticas públicas, ou seja, ter políticas de saúde, de educação, de transporte, de infraestrutura, pensar nisso a partir de um projeto do estado. Quer dizer, no capitalismo, as regiões que deram certo, volta só um instantinho da Deixemariana, vou te pedir para ir passando depois. No capitalismo, as regiões que deram certo, via de regra, tiveram a coordenação pública. Os Estados Unidos e os alemães tiveram no século XIX, a Japão do pós-guerra, a China, a Coreia, então, o capitalismo, empiricamente, apesar, esse é um debate importante, eu sei que a visão liberal é uma visão muito forte, mas me parece que uma coordenação pública é fundamental para regiões que no capitalismo darem certo. Pode ir. Teve muito em voga nos anos 90, início dos anos 2000, contratar consultorias para fazer planejamento, plano estratégico, acho que a gente tem que criar uma cultura de planejamento. Houve, no período ali, Cabral, pesão, alguma iniciativa de alguns concursos de gestor público, ainda foi uma coisa tímida, e essas prefeituras, muitos não têm a menor capacidade de fazer planejamento, mas acho que a gente tinha que procurar estar integrando o plano cloreal estadual com os PPAs, os planos diretores, ex-orgânticos, criar uma cultura, uma memória de planejamento do setor público. E aí, fortalecer a CEPERDA é fundamental, parabenizar o Walter Redondo por ter o Instituto Municipal de Planejamento, a Prefeitura do Rio, o Instituto Pereira Passo, que tem uma idade média agora muito alta, acho que o IPP corre muito risco com relação ao seu futuro, se não fortalecer o IPP como ministro de IPERA e o IBGE, Maicá criou recentemente o Instituto da CRIB, a gente precisa estimular a cultura de planejamento do setor público. Pode ir. Eu acho que essa questão da desigualdade na metrópole carioca, quer dizer, eu acho que a desigualdade na metrópole carioca é muito mais centro-periferia do que favela ou não favela. Se a gente olhar o índice de desenvolvimento social que o Instituto Pereira Passo tem, a gente vai ver que nenhum dos piores IDS estão na Zona Sul, na Grande Tijuca mesmo, na favela das regiões, na verdade, estão nas áreas da zona suburbana, de Santa Cruz, de Campo Grande e na nossa Baixada Periferia Metropolitana. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, quer dizer, eu acho que o recorte, eu acho que nós temos de duas metrópoles no estado do Rio de Janeiro, principalmente, classe média alta, Grande Zona Sul, Grande Tijuca, Barra e Niterói, e as demais regiões com a grande maioria da população vivendo uma situação muito dramática, até por conta também de controle de milícias, quer dizer, várias questões de infraestrutura, de saneamento, enfim, desigualdade de ensino público, de saúde. É fundamental a gente olhar essa, ter prioridade para o enfrentamento da desigualdade na metrópole. Carioca, que é basicamente uma região conurbada. Pode ir. Para isso, é importante fortalecer a Câmara Metropolitana, uma autarquia que foi criada pelo Instituto Rio Metrópole. Parabenizo a Lérgio, eu nem estava aqui ainda, mas teve um papel decisivo, botou a bela lei, acho que, não sei, eu sei que o Leomar estava nesse grupo, não sei, mas o conjunto da Lérgio teve um peso importante nisso. Pode ir. Qual é a agenda para o interior fluminense? Aí teve a questão do Açú. Se fala muito que a indústria automobilística do Estado do Rio de Janeiro já seria a segunda. Eu nunca consegui descobrir qual é a fonte disso. Pelos dados da RAIS, nós somos o sexto em termos de emprego na indústria automobilística e de alto peço. Então, Friburgo, quer dizer, todas as regiões, qual é a estratégia para cada uma delas? Pode ir, por favor. Isso eu já coloquei, a questão de priorizar, quer dizer, fortalecer os órgãos de pesquisa na região que tem pouca pesquisa, pouca tradição de pesquisa regional, quase que extinguiram a Fundação CEPER, acho que ela não tem que ser instinta, ela tem que ser fortalecida, tem que priorizar a estrutura de carreira nessas instituições. Pode ir, por favor. dilemas com a renovação do regime de recuperação fiscal, que a gente está discutindo, não pode ter uma meta só fiscalista, corta, 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 temos que entender que a gente tem problema de receita, o investimento devia estar fora disso, hoje, quer dizer, está ficando cada vez mais claro que, para o Brasil sair da crise, os demais países, o investimento público é absolutamente decisivo, pode ser feito, quando a economia tem capacidade ociosa, até emitir moeda não gera inflação, quer dizer, necessariamente, você tem capacidade ociosa, você pode empregar quem está desempregado, aí o setor privado pode dar uma resposta rapidamente, vamos aguardar aí como é que vai andar, por exemplo, a política nos Estados Unidos e, principalmente, na nossa periferia metropolitana, a gente precisa de um New Deal e o regime de recuperação fiscal tem que levar em conta isso, senão a gente não vai sair, principalmente apontando para uma dívida, quer dizer, a longo prazo de mais de 300 bilhões de reais. Pode ir, por favor. Enfim, a gente já discutiu isso, vai lá. Pode ir, a gente bota todos os sistemas produtivos aí. Quer dizer, a gente tem que procurar, pode tirar para a questão portuária, tentar ver, em vez de discutir o setor, discutir indústria farmacêutica, vamos discutir, a gente está terminando aí o relatório, está dando muito trabalho para fazer, mas acho que está ficando bacana, a gente está achando aí 450, deputada Marta, que trabalha mais na sala de saúde, 450 mil empregos diretos no Complexo Econômico e Industrial da Saúde, isso conta a saúde pública, de serviços, de saúde, hospitais, saúde da família, saúde privada, a indústria farmacêutica, farmoquímica, a indústria mais de equipamentos vinculados também à saúde, a parte de inovação, o petróleo e gás, que na verdade, gente, a gente não teve o boom que alguns acham nos anos 2000, na verdade, o petróleo é uma riqueza que vaza do Estado do Rio de Janeiro, vaza em termos de royalties, vaza em termos de fornecedores, precisa discutir, vaza reinjetando gás, a gente precisa discutir esse complexo para, de fato, o Rio de Janeiro, na verdade, não tem nem o petróleo, se a gente quiser dramatizar essa discussão, então tem que ter o mais petróleo e o além do petróleo. Pensar, quer dizer, atividades que têm sinergia entre si, como as vinculadas ao turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, a gente fez um livro para o Sebrae, alguns anos atrás, sobre as atividades no todo setor serviço, a gente pode disponibilizar, eu nunca vi um governo estadual no Rio de Janeiro discutindo com as forças armadas toda a importância que ela tem do ponto de vista do gasto, do ponto de vista da inovação, a construção civil aqui é importante e se a gente pensar em Nildia, em infraestrutura, ela pode ter um peso importante, a gente ainda tem aqui a Gerdal que trabalha com materiais para a construção civil, também é uma coisa importante do estado do Rio de Janeiro, pode ir. A questão portuária que eu estava dizendo, de dar uma discutida e aprofundar uma discussão que já existe, a Secretaria de Transporte faz, mas a gente precisa discutir mais isso, quer dizer, qual é de fato o jogo de ganha-ganha no portuário e no aéreo, agora está uma discussão muito grande sobre a questão do Galeão e de Santos Dumont, tudo isso é planejamento e a gente precisa discutir com seriedade, pode ir. O estado do Rio de Janeiro nunca vai ser um estado produtor de soja, de agricultura de grande escala, mas a gente precisa, pode ter uma agroecologia que é a agricultura orgânica sem precisar de certificação, agricultura familiar, tem aí o poder de compra do setor público na área de educação, na área de saúde, tem a questão da agricultura urbana também, que está mais em voga, passaram até uma matéria na mídia no final de semana sobre isso, e uma vez eu estava em Friburgo e me disseram que ali naquela região de Teresópolis, Friburgo, se usa defensivo agrícola em excesso, isso estaria se gerando, inclusive, uma situação dramática que precisa ser checada de que, na verdade, se usa defensivo agrícola em excesso, até mais do que em outras regiões brasileiras, e o trabalhador rural antes seria a cavalo, depois de bicicleta e agora de moto, e que ele ficaria meio prostrado por conta dos defensivos e estaria tirando cocaína para ganhar energia e sai de moto e sofre acidentes. Então, é uma denúncia grave que eu tive que a gente precisa estar discutindo para ver se procede ou não e como é que a gente pode ampliar a nossa produção. Um dado curioso, é o município do estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando na água pecuária, de acordo com o Censo 2010, é a cidade do Rio de Janeiro. Mais do que Campos tem em torno de 9 mil e aqui tem um pouco mais de 10 mil. Esperamos que saia o mais rápido possível o novo Censo para a gente também poder estar atualizando essas discussões. discussões. Pode ir. Mauro, é isso. Agora, eu queria que você descesse somente 10 minutos para mim e para a Zeidã para a gente poder encerrar. Claro. Deputada Zeidã, a senhora tem primazia, a senhora quer fazer uso da palavra, fazer alguma questão, por favor. Não, excelente, Luiz Paulo, essa apresentação do Osório. Osório realmente foi uma conquista e um ganho, um presente para a Lerge, viu, Osório? Obrigado, obrigado. O presidente, o André acertou em te chamar, Osório já fazia, me ajudava muito no mandato, naquela questão dos royalties, da frente, enfim. Não, eu achei assim, nesse final, onde a gente precisa realmente de um censo para poder, esse censo vai acontecer esse ano, já foi colocado aí pelo pelo STF e a minha preocupação com isso, Osório, assim, eu queria ter dados maiores, que é o que me interessa, de alguns municípios específicos, que não consta aí no seu relatório, então, acho que a gente vai ter acesso, você vai mandar, se puder mandar esses dados, porque, como você colocou, a gente tem em Maricá a Fundação da C. Ribeiro, que trabalha, que eu acompanho um pouco mais de perto que no Rio de Janeiro e em outros municípios, a gente acompanha essa questão da fomentação de políticas públicas de uma forma mais ordenada. Então, assim, a experiência que a gente adquire aqui é uma experiência importante para a gente levar para o restante do Estado. Agora, eu fiquei muito surpresa com essa questão da agropecuária ser muito grande no município do Rio de Janeiro. A gente tem um... Não é nem que é muito grande no Rio, é que é muito pequeno no resto ainda. No resto, na defesa da nossa agricultura familiar. Sim, claro. Enfim, no conjunto de um todo, Luiz Paulo, não vou me estender, eu acho que a apresentação... Estou aqui cheia de informações, importantíssima dessa tua apresentação, estou aqui anotando, vou registrando tudo, então é muita informação. Então, assim, eu gostaria de receber e acho que foi fundamental a tua apresentação. Hoje a gente tem uma votação na sessão que tem a ver com a nossa situação do Estado do Rio, e o Estado do Rio realmente está numa situação de calamidade, o que a gente fala esse período de recuperação fiscal é uma situação de calamidade e a tua apresentação, o que você tem ajudado a gente aqui está sendo fundamental para dar um norte aqui para casa. Não tenho nada a acrescentar não, Luiz Paulo, que eu acho que a apresentação dele foi bem completa. Obrigado, Figueira. Muito obrigada, só agradecer. Obrigado, Azora, obrigada. Obrigado, deputada Azeida. Dan, eu ia solicitar ao economista Mauro Osório que nos fornecesse a apresentação para que a gente mande para os deputados da comissão. Claro. Em primeiro lugar, para os deputados aqui presentes, Zaidan, Marta Rocha e Eliomar. Eu queria, no tempo que me resta, Mauro, dizer primeiro que eu gostei muito da apresentação. já conhecia alguns trechos, mas não dessa forma muito mais completa que você apresentou hoje. Em concordância contigo, viu, deputada Azeida, eu quase diariamente tenho uma síncope. Vou ler o decreto do regime de recuperação fiscal. Já li umas duas ou três vezes. A lei complementar 158 que deu origem ao inconstitucional decreto do presidente Bolsonaro. Está cheio de inconstitucionalidade. Cheio de inconstitucionalidade. Eu verifico que o país não tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico-social. Aí, o regime nos impõe meta fiscal quando o Estado do Rio de Janeiro, igual o país, não tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico-social. como é que você pode ter políticas públicas que tenham êxito se você não tem esse plano estratégico de desenvolvimento econômico-social, principalmente na área tributária. Está ensinando para o mundo, o presidente Biden, está ensinando para o mundo que ele fez um plano estratégico de retomada do crescimento com base na logística de infraestrutura, na logística que eu chamo social das pessoas e com uma inserção imensa de melhoria da questão ambiental, com ênfase, com ênfase especificamente no veículo elétrico. elétrico e, a partir daí, ele decidiu o que precisava investir, 3 trilhões de dólares, decidiu que precisava primeiro rodar dinheiro em linguagem popular, emitir letra do tesouro americano e, ato contínuo, um pouco depois, definiu a política tributária sobre a renda, aumentando a alíquota de 21% para 28% no tempo. Enquanto aqui, vem do regime metas para a gente cortar os incentivos fiscais de 20%, matar o funcionalismo de fome, não fazer concurso, não ter mais triênio, não ter mais promoção vertical nos planos de cargos e salários, isso não tem meta nenhuma. Então, Mauro, eu estou já na preliminar mostrando que a maior e mais importante meta, se tiver um regime de recuperação fiscal, é construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico. Claro, é óbvio. resultado numa matriz de consumo produto com sólido banco de dados e para ser um sólido banco de dados, o IBGE tem que botar na rua o censo de 2021 para não haver as discrepâncias que você acabou aqui de apontar. Então, essa é a primeira questão importante que eu enfatizo dentro da tua abordagem. Eu queria que você pudesse anotar na tua listagem de projetos importantíssimos de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, dois temas que eu estou aqui com a minha assessoria, já vou pedir para pegar todas as exposições que eu fui e mandar esse material para você. Está bom, está ótimo. Você considerar a economia do mar e o cluster da indústria naval, que está muito bem organizado pelo pessoal aqui do Distrito Naval, pelos almirantes, pelos empresários etc. E é uma articulação muito importante porque a economia do mar é um PIB brutal, não é só petróleo e gás, não, a economia do mar como um todo. Até o próprio João Ilson, lá da economia da capital, já andou participando dessas conversas e eles mesmos estão estruturando uma matriz insumo-produtos e já rodaram numa do Rio Grande do Sul para ter a sinergia da economia do mar em relação a outros segmentos produtivos em terra. Então, é uma conversa, no meu entendimento, muito importante para a gente colocar nesse nosso planejamento. e, por último, porque eu só tenho mais cinco minutos, é um outro projeto que a gente fez aqui, uma lei, viu, deputado da rede, e que é uma licitação que vai sair no Brasil, espero, provavelmente esse ano, que é a implantação da tecnologia 5G. o que a tecnologia 5G, ela vai permitir que você possa tentar gerar emprego e criar renda nas periferias, com curso de formação e com geração de novos negócios, sem necessariamente precisar de loja física. A tecnologia 5G vai incrementar a indústria 3D. A tecnologia 5G é importantíssima para o nosso interior, para qualquer novo negócio que hoje não tem nem a 4G. E agora que a gente está trabalhando remotamente, deputado Azeida, a gente percebe e, às vezes, eu fico agoniado e eu não estou em porciúncula, eu estou aqui na capital, eu fico agoniado porque, às vezes, tem uma votação importante, a internet cai, aí você leva 15, 20 minutos para voltar, aí o socorro do telefone, você fica numa... Isso na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um outro programa que se conecta com tudo, se conecta com tudo. A gente fez aqui uma lei, já é lei, e uma sugestão de projeto de lei para os 92 municípios desenvolverem projetos de lei para que facilite as prefeituras poder licenciar as pequenas antenas, enfim, toda a parafernália, todos os implementos necessários para que você saia reproduzindo o sinal quando ele estiver liberado. E é um projeto tão grandioso, o deputado Azevedo, que a grande briga lá no início, que acabou inserindo-se pela vacina no governo Trump, associado aqui ao governo Bolsonaro, foi a disputa dessa tecnologia internacional, que quem disputa é China e Estados Unidos. O tamanho da importância e desse negócio, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu queria fazer essas observações, reputado Marozalio, lhe dar dois minutos para suas considerações finais e eu concluir, por favor. Tá bom. Não, agradecer, citar aí com a deputada Zaidan, a gente pode, eu tenho uma apresentação pronta aí sobre o Maricai, sobre o Leste Metropolitano, e eu posso fazer com o seu mandato, ou quiser fazer com mais alguns deputados, a gente pode estar fazendo também, então a disposição vai ser ótima. a gente fazer essa discussão e também é uma discussão por regionalização, mas já fica à disposição do seu mandato da deputada Mata, da Marca, do Leão Magno, enfim, quando quiser, eu posso estar fazendo individualmente para cada mandato ou com um grupo um pouco maior de deputados da LERJ, se for o caso. E, deputado, quer dizer, essa questão do 5G, se a gente ler o livro lá feito pela Fiocruz, junto com dois economistas que o deputado André Siliano criou um grupo de discussão, que é o Carlos Gadeira e o nosso Zé Cassiolato, lá da UFRJ, que é, na verdade, se pensar a saúde 4.0, a saúde com as tecnologias digitais. E aí, deputado, novamente o Estado tem que ter um papel coordenação. Quer dizer, ou seja, na verdade, para levar todas essas tecnologias para cidades menores ou tem alguma indução pública, já que as empresas de telecomunicações estão ficando com filé na cidade do Rio de Janeiro, elas têm que ter um compromisso para estar levando, não é isso? Essas tecnologias para Porciúncula, para Varriçai, para São Sebastião, enfim, para aquelas regiões do centro-sul, ali, aqueles municípios pequenos são muito pobres. Então, parece que, inclusive, em Minas e São Paulo tinha alguma obrigatoriedade, tinha alguma participação pública nessa coordenação. Ou seja, na verdade, o capitalismo tende a gerar mais desigualdade do que igualdade e sempre uma coordenação pública ela é absolutamente decisiva. Então, é isso, eu estou à disposição. E o deputado Zé Hidane, posso fazer uma apresentação para vocês e para os outros deputados que quiserem, a gente pode combinar. sobre o Maicaio, o Maicaio Leste Metropolitano, o conjunto Leste Metropolitano, e também para os outros deputados aí, deputada Marta Rocha, meu querido Eliomar, e a gente está fazendo isso também, discutindo o Estado por região. Acho fundamental. Obrigado, deputado Leipal. Minutinho, minutinho. Obrigado, deputado Mauro Osório. Vou pedir ao deputado Eliomar, que reentrou, que, nos cinco minutos que restam, ele faça as questões que ele queira levantar e encerra a reunião. O senhor agora passou a ser o presidente dos trabalhos, o senhor faz a sua intervenção e encerra a reunião, por favor. Está legal. É fazer uns três ou quatro dias que eu estou aqui atrapalhado com o computador, com a internet, com esse negócio. Estou querendo fazer uma intervenção sobre a instituição do professor Maricói, desde a intervenção que eu fiz lá para o colegio. O que eu queria falar... Veja bem, o deputado, o professor Maricói, na reunião do Colégio Líder, ele começou dizendo que o que faltava para o estado do Rio de Janeiro era estrutura produtiva. Ele começou falando que hoje ele já dublou um pouco o tom da conversa, porque ele disse o seguinte, é que há um... há de propósito colocado aí em prática o processo de desestruturação da máquina pública do estado do Rio de Janeiro. Veja bem, eu acho no fundo do fundo, nós temos assistido exposições do secretário da Fazenda apresentando seu plano de trabalho aqui na comissão de tributação, do secretário de desenvolvimento econômico, do secretário... ou seja, três secretários não haviam apresentando todos para desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Eu queria estar muito claro que o problema do Rio de Janeiro é um problema de natureza política, puramente política. Não adianta, no meu entender, com as apresentações que a gente está assistindo desses planos, planos elaborados como se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão. que não é verdade. Há um verdadeiro desarranque na política do estado do Rio de Janeiro. Política, ou se interessa, ou então concordo plenamente, concordo plenamente. Isso é verdade. Os problemas que são colocados aí por você, são problemas que a gente levanta e está abutando. a questão do planejamento, a necessidade, a importância, há anos que a gente fala sobre isso. Entra no ouvido, sai o outro por parte daqueles governantes que deveriam acolher, ou ouvir, e, ao ouvir, depois acolher sugestões que eram, sempre foram apresentadas no sentido de contribuir. Isso é que é bom deixar muito prazo. Eu vejo, por exemplo, hoje, nós estamos discutindo a questão do regime de recuperação fiscal, quer dizer, o Rio de Janeiro, a sua adesão, inclusive, tendo um prazo que possa ser apresentado com prazo vai de dez dias a um ano. Quero apresentar já agora, devagar também, pressa, eu sempre falo. Então, a ONG pode ser resolvido. o problema da natureza política ou, então, vai ser muito complicado. Discutir adesão, remédio de recuperação fiscal na base do acrupê, sem ter ouvido, por exemplo, a sociedade civil organizada. Não foi ouvida. Não foi ouvida. Então, num ano de processo porque eu acho que o que eu assisti com a tendência realizativa, no meu entender, significa que foi inaugurado os tempos de sucessão. De sucessão. Pode ficar certo. Sucessão aí já. Então, isso daí está misturado com adesão de regime de recuperação fiscal e misturado exatamente com vários planos de superação das dificuldades para fazer o estado do Rio de Janeiro crescer novamente. Eu, desde a década de 90, na década de 90, eu vou só falar, na década de 90, vocês devem conhecer, engenheiro William de Aquino, ele montou um grupo que foi encomendado para ele um trabalho para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Me convidou para fazer parte da equipe. Isso na década de 90, na primeira década de 90. Então, o que já acontece? E eu era responsável pelo planejamento estratégico. Comecei a trabalhar, depois já não foi para frente, mas, pelo menos, no meu, naquilo que eu já tinha trabalhado e resultado de elementos nas minhas mãos, eu cheguei à seguinte conclusão, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro parece que, pelos seus governantes, sempre foi reduzido a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Por isso que existe essas desigualdades tão grandes na região metropolitana e, quando a gente sai da região metropolitana para o estado como um todo, 92 municípios, os municípios, menos os municípios da região metropolitana, as desigualdades são enormes. O esquecimento total do interior levou políticas públicas de desenvolvimento para o interior. Eu me lembro que foi identificado através de regiões do estado do Rio de Janeiro, foi identificado exatamente vocações naturais. Eu sei que, inclusive, parece que você já ouvi, Mauro, você parece me escorrar um pouco desse negócio, mas regiões do estado do Rio de Janeiro com vocações naturais que nunca foram aproveitadas. Nunca se fez um planejamento voltado para o aproveitamento dessas vocações naturais. Onde você, desenvolvendo a região, automaticamente, você, inclusive, impede a evasão da população dessa região para a cidade do Rio de Janeiro, que chega aqui sem nenhuma solução e vai fazer a ocupação de espaços menos nobres, como as favelas, a periferia. Então, é isso aí. Quer dizer, nunca se teve uma política coordenada de planejamento que olhasse para o interior do estado do Rio de Janeiro como um todo, o estado como um todo. Isso aí nunca foi feito. um minuto. Eleomar, eu tenho que me retirar da sala porque eu tenho que me deslocar para o plenário. Você, por favor, não deixe passar a reunião de 11h45, porque o plenário começa às 14h45. Pois não? Já faltou dois minutos ainda. Eu estou saindo da sala, estou te pedindo que eu vou para o plenário que você termine no máximo 11h44, que 11h45 começa a sessão. Pode ser? Está legal. Está faltando sete minutos ainda. Presidente, não, deputado Eleomar, só fazer uma ponderação sem querer ser indelicada, mas é que a gente tem que sair dessa sala para entrar em outra sala para estar na votação da SEDAI que é a primeira votação. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Veja bem, há três dias que eu estou querendo fazer esse tipo de intervenção e não vou conseguir. Não, deputado, pode concluir. Eu só estou dizendo ao senhor... Não, deputado. Não, deputado. Primeiro, não vou me atrapalhar aqui. Eu só estou dizendo ao senhor que eu vou precisar me retirar às 11h40. Não estou falando que sou concluído, estou dizendo apenas ao senhor que eu vou precisar me retirar às 11h40. Eu também preciso ir. Eu vou concluir que eu também preciso ir. Mas eu vou buscar uma oportunidade. Eu não estou... Desde quando começou o negócio da pandemia, eu saí do Rio de Janeiro. Daqui eu estou com o Rio de Janeiro três vezes. Uma para presidir uma sessão, outra para votar no primeiro turno e outra para votar no segundo turno. Fui no Rio, eu vou ver o mesmo dia. Estou me precavendo a minha idade. Estou... Estou mais antigo do Estado do Rio nessa Assembleia. Entendeu? Então, estou me precavendo. Já tomei essa semana a segunda dose. Daqui a 20h, eu quero ir ao Rio de Janeiro. Então, vou procurar você, irmão. E a gente vai passar uma hora exatamente para a gente começar. Para eu... Porque eu realmente estou até meio murchiado, querendo colocar. Quer dizer... Eu estou te mantendo oportunidade. Quer dizer, quer dizer. Se quiser, a gente pode fazer por Zoom com a sua equipe também. Poder marcar. Vou encerrar. Encerrar, porque eu também tenho que ir para o plenário, entendeu? vamos ver se as coisas hoje estão melhores, mais serenas. Eu espero. Eu espero que os bombeiros durante ontem para hoje, no final da tarde para hoje, que os bombeiros tenham entrado em ação e apagassem o fogo. Eu espero que a gente tenha fumaça hoje na Ação. Então, eu vou concluir, vou concluir, Eu vou concluir. 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 Obrigado, deputado Iramar, deputada Marta, deputado Zezidão, não sei se ainda está. Foi ótima conversa. E vamos fazer outros. Vamos fazer para a região do Estado também. E estou à disposição para a gente continuar discutindo o Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande de poder ter esse privilégio de estar aqui na LERJ com a minha equipe discutindo com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, Osório. Zezidão, vamos fazer isso, Zezidão. É sempre bom me ouvir. Deputada Marta, agora com o Complexo da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, vai ser peça decisiva. Zezidão, vamos fazer essa conversa do Leste aí? Sim, vou combinar com você. Me combina. Zezidão, chama a gente, hein? Ah, chama a Zepa. Essa conversa. Acho que é bom. Tá? Obrigada. Beijo, deputada Elomar. Estamos juntos na mesma luta, hein? Em defesa da CEDAI. Diga não à privatização. Um beijo. Um beijo a todas e todos. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Alô, alô Ok, perfeito TV Te ouço limpo e claro Ok, Deus abençoe nossos trabalhos Uma boa tarde a todos, bom trabalho a todos Alô Alô Pedrão Oi, Rodrigo Agora abriu o zoom ali, presidente Ok, perfeito Alô, alô Alô E aí E aí Obrigado.